Sejam todos bem-vindos ao meu vídeo especial da Dangerous Tour no Brasil. Quando abriu a porta do avião, eu falei, é agora, não tem outra jeito. É o guarda-sol que o Michael desceu do avião. Na porta do hotel do Michael Jackson tinha mais gente do que muitos artistas conseguem colocar em seus próprios shows. Eu, de certo, sou o maior astro da música forte. Eu entrei, corri e fiquei na grade. Michael subiu no palco e a visão dele era isso aqui lotado. Esse jornal é o jornal da época. Ele chegava lá pronto. Ele interage com o público dele. O ano é 1993, então eu vou lembrar vocês. Estamos falando de uma época onde não tinha rede social. Estamos falando de uma época que não tinha um portais de notícias. Porque não tinha internet. Sim, estamos falando de uma época onde TV a cabo não era popular. Então, pensem, os meios de comunicação eram TV, rádio e jornal. Bancas de jornais. Bancas de jornais era um lugar que você encontrava todo tipo de gente. Então, em 1993, tinham muito poucas informações. O Michael já tinha iniciado a Dangerous Tour. Me lembro que com o sucesso da transmissão do show de Bucarest, matéria aqui, outra ali, eram muito raras as informações. Aquele mesmo ano, o canal Band transmitiu o Super Bowl. Muito bem, está aí, portanto, o grande show de Michael Jackson no intervalo do Super Bowl. Então, foi a coisa mais próxima que eu pude ver de Dangerous Tour até então. Me lembro de ver ao vivo a transmissão da Band. Em junho de 1993, saiu uma matéria na revista Veja, confirmando a vinda de alguns assessores e managers do Michael, dizendo que eles vinham ao Brasil para uma negociação definitiva com a Xuxa Produções. O coreógrafo da Xuxa, na ocasião, ele foi a pessoa que acompanhou a Xuxa nessa visita ao show do Michael. Todos os bastidores e todo o momento onde ela entrou nos bastidores, no backstage, tirou foto com o Michael. Em junho de 1993, quando saiu essa matéria, a Xuxa não só já tinha ido à Neverland, como já tinha assistido o show do Michael. Ele já estava sabendo ali que eu trabalhava para criança, tudo. E as firmas, no escritório deles, começaram a trocar, a trocar figurinhas, aí a gente marcou um outro encontro. Aí eu fui no rancho dele, almocei do lado dele, falso. Dia 11 de setembro, o jornal Folha da Tarde de São Paulo publicou uma nota definitiva. Os shows foram anunciados para os dias 16 e 17 de outubro, no Estádio do Morumbi. E pelas palavras do Dó Sirena, isso se dava porque São Paulo teria sido rápida na negociação, São Paulo teria oferecido para a produção do Michael a uma série de benefícios, incluindo isenção de alguns impostos. Segundo a matéria, o show do Rio de Janeiro foi cogitado. Tanto a produção do Rio de Janeiro quanto a prefeitura do Rio de Janeiro teria sido muito lenta em dar a resposta. Nesse mesmo tempo, já saiam matérias falando a respeito do quão caro seria trazer o show do Michael. O Michael, a turnê tinha o patrocínio da Pepsi. Você também pode ser convidado especial para o alucinante show do Michael Jackson. Mas, segundo palavras da empresária Marlene Matos e do empresário Dó Sirena, que foram os responsáveis pela vinda da turnê no Brasil, o patrocínio da Pepsi não seria suficiente para pagar todos os custos, já que só de cachê pelos dois shows custariam 1 milhão e 200 dólares. Isso sem contar transportes, hospedagens, alimentação e uma série de outras exigências que eram feitas. Então, para isso, foi preciso acionar patrocinadores locais. O patrocinador local mais expressivo, mais forte, foi a Nestlé, que teria desembolsado 600 mil dólares desse custo. A Nestlé, na época, em 1993, tinha acabado de lançar um produto chamado Supligem e queria colocar esse produto como frente de publicidade diante desse patrocínio. Segundo algumas matérias da época, a Pepsi teria vetado o uso do Supligem justamente por ser um produto, uma bebida que teria como público-alvo um público jovem. E, segundo a Pepsi, poderia se chocar aí com os interesses da patrocinadora majoritária. Então, a Nestlé optou por utilizar como produto no patrocínio os chocolates Rock, que também já não existe mais, assim como o Supligem, e que eram basicamente uma cópia, mais ou menos, do chocolate Bis. C&A, inclusive, seria o lugar onde seriam montados os postos de venda dos ingressos. Da Pepsi, a gente via espalhado não só em postos de venda, mas em vários lugares. Cara, você encontrava isso aqui em boteco. Sério. Hoje, isso daqui é uma raridade, mas você encontrava esse posto e você achava em qualquer boteco. Em vários países que o Michael passou, mas não foram em todos, a Pepsi lançou latinhas comemorativas como essa. Então, no Brasil, tinha a lata especial da turnê Dangerous Brasil 93. Uma outra ação publicitária que funcionou demais para a Pepsi também foi o lançamento desses copos. Então, ele tinha aqui a cor rosa, atrás a assinatura do Michael e o emblema da Pepsi, e ele tinha a versão rosa, a versão azul, tinha essa versão roxa, que é uma das imagens mais emblemáticas do Michael, né? Foi usada até em The Cisit. Tinha esse outro tom de azul com uma foto do videoclipe de Black or White. A versão branca e a versão preta. Tinha mais um copo que ele era como um squeeze com um canudo, que esse eu nunca tive. Assim como foi em todos os lugares que a Dangerous Tour passou, a venda da Pepsi aumentou. Porque uma coisa é fato, você como fã pode nem gostar de Pepsi, pode nem querer beber. Mas você vai querer, talvez, guardar uma latinha dessa. No dia 17 de setembro de 93, a Folha de São Paulo divulgou definitivamente os valores dos shows do Michael. A arquibancada no sábado custava R$ 1.700, que dá R$ 1.65, e no domingo custava R$ 1.800, que dá R$ 1.70. A cadeira superior custava R$ 7.000, que dava R$ 260 para o sábado, e R$ 6.000, que dava R$ 250 para o domingo. A pista, R$ 2.900 para o dia 16, que dava mais ou menos R$ 127, e no domingo custava R$ 2.500, que dava mais ou menos R$ 120. Óbvio que não dá para você pensar, puxa, mas custava só R$ 70 para o vendedor do Michael. A gente está falando de uma outra época, obviamente. Aí a gente teria que fazer um ajuste para saber quanto que dá R$ 70 hoje. No dia 3 de outubro foi noticiado que o show do dia 16 passaria para o dia 15. O Michael tinha acabado de sofrer uma desidratação durante a Dangerous Tour, e desde então o Michael nunca mais faria os shows das suas turnês em dias seguidos. Ele sempre teria um dia de pausa para se recuperar. Não devia ser fácil fazer shows da forma que ele fazia, viajar, lidar com jet lag, com diferença de fuso horário. Principalmente hoje, quando a gente sabe que a saúde do Michael nunca foi uma saúde plena. O Michael, ao longo da vida, sempre teve diversos problemas de saúde. Então, no dia 3 de outubro foi avisado que quem tinha adquirido ingresso por dia 16, manteria e poderia assistir o show do dia 15. Adquiri o ingresso para o dia 17. Este é o ingresso do dia 17. E este aqui é o ingresso ainda do primeiro lote, ainda com a data de 16. Quando a gente foi comprar, eu comprei esse ingresso na C&A do Shopping Center Norte em São Paulo. E eu lembro que minha mãe ficou muito brava, porque eu passei mal. Eu passei mal. Eu tive crise de passar mal. Toro de barriga e escambau. Porque eu tinha adquirido o ingresso. Minha mãe falou, Rodrigo, se com o ingresso na mão você está assim, acho que fiz uma burrada. Você não deveria ir nesse negócio, porque talvez você morra lá. Eu vim conhecer o Michael por causa do meu filho. E desde os 5 anos curti ele, né? Mas, assim, hoje eu vejo as revistas, vejo um monte de coisa que ele comprou depois e a diferença que tem esse homem. E vocês não fazem ideia. Esse ingresso vinha no envelopinho que eu coloquei na minha gaveta. Pensem que todos os dias eu chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia era correr para o meu quarto, abrir e olhar. Eu falava, ai meu Deus, tudo bem. Ai meu Deus, o ingresso está lá ainda. Guardava, fechava. Todos os dias, quando eu voltava para casa, eu abria a gaveta para me certificar que o ingresso ainda estava lá. No dia 6 de outubro, a Folha de São Paulo publicou uma matéria. Os shows do Brasil aconteceram, segundo palavras do próprio Dó de Sirena, quase como uma carona. O grande contrato da América do Sul era com a Argentina. Na época, a Argentina passava por um momento econômico muito bom, superior ao Brasil. Por isso que lá foram fechados três shows e o ticket médio que aqui no Brasil girava entre 30 e poucos, talvez no máximo 40 dólares depois com o reajuste do segundo lote, lá chegava perto dos 100 dólares. Então você tinha um estádio com menos público na Argentina, mas era um estádio que rendia financeiramente muito mais. Então, os demais shows fechados na América do Sul, eles foram nesse encalço. Então isso inclui o show do Brasil, isso inclui o show do Chile, que era para ter sido mais de um e foi só um. Isso inclui o show do Peru, que infelizmente foi cancelado. Enfim, eu já tinha feito alguns programas de TV, muito poucos, programas infantis. E chegou a informação de que iam fazer uma grande seleção com covers, imitadores do Michael, de todos os tipos. Eu fui. Na época, eu amava a minha roupa de Another Part of Me, botei minha roupa, minha mãe me maquiou e eu fui. Eu tinha 13 anos e foi uma situação muito maluca, porque o teste, se é que eu posso chamar de teste, entrava uma fila, e quando eu digo uma fila, é uma fila. Se vocês acham que hoje tem muito cover do Michael, é que vocês não fazem ideia do que eu estou falando. Dá só uma olhada no que tem de Michael Jackson aqui, que inclusive cantam e dançam. Pensa que entrava uma fila de oito, os caras escolhiam, mandavam sair, entrava outra fila de oito. Tinha gente lá que, na verdade, nem conhecia direito nada do Michael. O cara botava uma blusa lá brilhante, um chapéu, fazia uns... E acabou, porque todo mundo queria estar ali. Então, eu me lembro de entrar, eles davam play na música, a gente dançava, ficavam umas quatro pessoas assim, ó. Quando acabava de dançar, essas pessoas faziam. Você sim, você não, você sim, você não, você não, você sim, você não. Muito obrigado. Entre essas pessoas estava ninguém mais, ninguém menos do que Marlene Matos, cara. Eu me lembro muito bem dessa ocasião, dela ter apontado. E fiquei feliz, porque eu fui um dos caras que levou sim. A gente tá falando de um período onde não tinham tantos garotos que dançavam, não tinham tantos garotos que se maquiavam. Então, eu me lembro que, além de mim, tinha mais um garoto, só que era da mesma idade que eu, e uma menina. Todos os outros eram mais velhos. A menina, eu não me lembro o nome, mas o menino, se eu não estiver enganado, o nome dele era Thiago. Pra mim, foram duas ou três semanas, como eu falei, que foram muito divertidas. Porque a gente se encontrava num lugar que era nomeado de QG. Pessoal, é aqui, ó. Número 254 da Avenida 9 de Julho, uma avenida colada no Vale da Anhangabaú, centro de São Paulo. E aí, mais uma vez, eu tenho que falar que meus pais foram incríveis, porque eu falei, eu quero viver isso, e eu não tô nem a ir pra escola. Se você é criança, entenda que é outra época, eu sou eu, você é você. Você não chega na tua mãe e fala, mãe, eu quero, eu vou fazer, dane-se. Não faça isso. Não faça isso. Porque depois a tua mãe vai falar, onde você ouviu isso? Ah, eu ouvi com o Rodrigo, não quero essa responsabilidade. Falei com meus pais, meus pais falaram, tudo bem. Até porque o Michael ia vir só uma vez, né? A minha rotina era a seguinte, eu acordava, tomava meu café, e a minha mãe, todos os dias, religiosamente, me pegava e eu saía de Guarulhos para o Anhangabaú. Muita gente agora vai estar falando assim, ah, grande coisa, Rodrigo, não existia Uber. O metrô ia só até Santana, se você não é de São Paulo, você não faz ideia, era um rolê. Mas eu chegava muito feliz, porque eu chegava lá, pensa, era um lugar que tinha para mais de 20 covers do Michael, cara. E todo mundo era cover de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho, de tudo que era do Michael, de tudo que é época. Então a gente ficava falando de filme do Michael, de foto, e levava revista e trocava. E aí a gente ficava, um grupo de sósias ficava ali em cima, um grupo de cover ficava ali na sacada, outro ficava ali naquela muretinha sentada. Só que era só Michael. E as empresas que promoviam o show chegavam lá embaixo, desce dois, descia dois. Ó, vamos para um lugar que é melhor ter os mais novinhos. Vamos para um lugar que não pode ser os novinhos, tem que ser os mais velhos. E aí, o que a gente fazia? A gente ficava em alguns postos, dançando que nem louco a música do Michael, distribuía adesivos do show do Michael, esse aqui, e a gente distribuía isso aqui, ó. Isso aqui é o flyer original. Se você estivesse andando em algum lugar público e tivesse uma muvuca com algum maluco vestido de Michael dançando, provavelmente você receberia um desse. Me lembro que no dia 13 foi o nosso último dia de atividades, assim, para a galera lá, divulgando. Foi a nossa última, o nosso último compromisso. O cachê seria o ingresso e a tal promessa para encontrar o Michael. Eu já tinha o ingresso de domingo, porque eu tinha comprado. Não era um ingresso que, para a realidade da minha família na época, era barato. Então, só foi eu e a minha mãe e a minha tia Madalena. Desde o início foi dito, olha, eu vou querer o ingresso de sexta, porque eu já tenho de domingo. Sexta-feira, chego eu, era mais ou menos, acho que umas 11 da manhã, para buscar o meu ingresso. E o cara vira no escritório e fala para mim que não, que ele ia me dar o ingresso para domingo. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti tanta raiva na minha vida. Eu lembro que eu comecei a brigar com o cara, minha mãe brigar com o cara, e o cara falar que não podia fazer nada. Eu me lembro de pegar uma garrafa, bater na mesa, e virar para o cara e falar, você só sai daqui se me der o meu ingresso de hoje. E eu sempre fui um cara pacato. Eu me lembro que as pessoas em volta me olharam com um olhar meio tipo, ok, algo está errado. E o mais incrível foi que o cara naquele momento falou, tó, ou seja, o cara tinha o ingresso. Eles mentiram, para alguém hoje ver, não pode pensar, pô, mas você achou que você ia conhecer o Michael? Eu tinha 13 anos, cara, eu acreditei. E eu trabalhei por um ingresso. Então foi uma coisa que eu lembro que me fez entender que o ramo artístico, os shows e os eventos são coisas que nem sempre vão ser flores. Sete horas de aperto no aeroporto de Cumbica, na esperança de ver o cantor de perto. O Michael chegou aqui no dia 13 de outubro, eu estava lá com toda essa galera que eu te falei, os covers tudo ali, cara. Todo mundo vestido de Michael esperando o cara sair do avião. Chegando lá no aeroporto, quando eu vi o que tinha de gente aguardando, eu falei, isso aqui parece um jogo de futebol, porque era muita gente. Para toda essa gente, hoje foi dia de ver Michael Jackson. Pediu três carros tipo van e mais alguns carros de passeio para segurança, etc. E eu pude atender o que eles me pediram. Então, um carro teria que ter um isofilme combinando com a cor do carro, um outro só com cortinas, que seria o carro que ele ia andar, e um terceiro que podia ser menos tapado, o vidro, para poder o pessoal perceber que seriam convidados, jornalistas, etc. Todo mundo ansioso, eu e mais dois motoristas. De repente, pousou o avião do cara. Quando pousou, parece que não, mas é a hora que você dá uma relaxada. Eu falei, bom, agora não tenho o que fazer. Tem que fazer, eu tenho que fazer. Fui lá, abri as portas, voltei para o carro, ar-condicionado ligado, o que tinha que estar à disposição, pelo que ele tinha me passado o briefing, estava à disposição. Quando abriu a porta do avião, eu falei, é agora, não tem outro jeito. O cantor ainda demorou meia hora para aparecer. Todo vestido de preto e protegido por um guarda-sol, ele acenou para os fãs e ganhou um buquê de flores. Ele desceu do avião e ele desceu com um guarda-sol, um guarda-chuva totalmente inusitado, que não tinha nada a ver com a turnê, nada a ver. E, galera, ele tem até hoje. Está aqui. Olha aí. O M2000 é uma marca, fazia tênis, né? Isso. Era uma marca de tênis. Calçados, né? Olha isso aqui. É o guarda-sol que o Michael desceu do avião. Demorou um pouquinho para ele descer, justamente porque ele tinha o problema de pigmentação de pele e ele precisava de uma certa proteção. E como foi para você esse primeiro contato, assim, quando ele chegou? Foi só o hello dele. Ele entrou com mais três crianças dentro do carro, o chefe de segurança que semana anterior estava fazendo, passando o briefing para mim do que seria. Na frente veio o senhor Bill Bray, que era o manager dele também, e eu no volante. Fecharam a porta com um certo silêncio, aí eles abriam a cortina, por isso esse carro tinha a cortina, porque eles podiam abrir e fechar. Era uma exigência deles, olhar, tiraram muita foto. Assim que o Michael desceu as escadas e eu não conseguia mais ver, porque eu não tinha essa altura que eu tenho hoje, a minha tia teve uma super ideia, porque eu estava acompanhado da minha mãe e da minha tia. Minha tia teve uma ideia incrível. A minha tia tinha um gol quadrado, desses, dos anos 80, que tinha uma cor peculiar. Ele era champanhe. Eu nunca mais vi, eu nunca tinha visto e nunca mais voltei a ver um gol quadrado champanhe. A minha tia teve a ideia de sair do aeroporto, correndo, parar o carro dela, ocupando metade da última faixa, e aí eu subi no capô, no melhor estilo black or white, e fiquei dançando quando a comitiva do Michael passou. Eu sempre achei que isso tinha sido em vão. Mas, você acha que ele viu também? Você acha que ele conseguiu ver? Toda a frente do carro, eles enxergavam toda a frente do carro, porque o vidro do carro era translúcido, com pouca... Ele tinha, se não me engano, era um degradê para azul, então era bem leve. Na lateral, eu não me recordo ter visto eles abrindo, mas o Bill Bray viu, tanto é que ele ficava olhando para todos os lados, porque eles também estão ansiosos, como a gente, e preocupados. Então, tinha o pessoal da Rocan, que é sensacional até hoje, é bom, o pessoal da Rota, que seriam os batedores do aeroporto de Guarulhos até o Sheraton. É aqui, na Alameda Santos, uma paralela com a Avenida Paulista, talvez a avenida mais importante de São Paulo, neste hotel, que hoje se chama Tivoli, na época se chamava Sheraton Mofahed, Michael Jackson ficou na suíte presidencial, e foi aqui que ele parou São Paulo. O hotel estava tomado de muita gente. Foi punk, mais de 10 mil pessoas na porta. É. E como foi para entrar ali? Foi tenso? Foi tenso e o pessoal encostado no carro. 10 mil pessoas na Alameda Santos encostado no Sheraton. E a gente passou com os carros ali. A alma da história foi a polícia fazendo os batedores, porque eles afastavam um pouco. Uma fração de segundo o pessoal já colava. É maluco você pensar que na porta do hotel do Michael Jackson tinha mais gente do que muitos artistas conseguem colocar em seus próprios shows. Michael chegou, tinha milhares de pessoas, todas as emissoras do país, gente do Brasil inteiro. Eu me lembro de estar aqui junto com essa galera, de ficar ali perto, de vir pra cá, de tentar olhar pra cima e achar. É muito maluco voltar aqui tantos anos depois e ver que muitas coisas mudaram, mas algumas continuam exatamente iguais. Esperança de ver o Super Astro ainda hoje. Todo mundo aqui, o grande barato é olhar pra cima, pra ver se pelo menos sai um tchauzinho de Michael Jackson. De todos os lugares que a gente se concentrava aqui no hotel, sem dúvida nenhuma, esse portão aqui era o principal, porque foi por esse portão que o Michael entrou e saiu, a comitiva do Michael entrou e saiu várias vezes. Algumas vezes, na verdade, eles enganavam a gente, porque faziam uma movimentação aqui, o carro saia lá por cima, ou faziam uma movimentação lá por cima e o carro saia por aqui. Muitas imagens foram captadas por emissoras de TV. Grudadinhos naquela cerca, tem até polícia pra segurar, mas a perua que transporta o Michael Jackson acaba de subir para a outra porta, por onde ele deve estar saindo daqui a pouquinho. Chegava o seguinte, vamos pro videoclube, que ele quer alugar filme. Quando ele entra dentro do carro, você sabe qual é o videoclube? O cara dentro do carro. Então, assim, ele queria ir, temos que achar a solução. Então, vamos fazer uma coisa, sai um carro, ou sai uma pala lá em cima, ou sai não sei o que, fazia um balão de ensaio, assim, e o pessoal chamava atenção, e a gente saía do contrário. A população aqui, a nossa esquerda, enlouquecida. E tem uma camisa com detalhes vermelhos, sai a viatura da Rocan. Olha aí. Sai a ver a outra, outro furguline agora, os batedores. É nessa aí, olha. Não, aí não é nessa, é na última, não. Foi na primeira que ele foi. Uma coisa que todo mundo que viveu essa época pode dizer é que o show do Michael parou o país. E não parou só por conta dele. Como eu disse, tinham que ser geradas notícias. E aí, então, muitas dessas notícias eram absurdas, mas muitas eram notícias técnicas, falando a respeito de tamanho do palco, quanto ocupava diária, qual a quantidade de energia que era gasto, quantas explosões, o que tinha de luz, o que tinha de som. Era uma coisa muito diferente. Hoje em dia, a gente vê que vem grandes artistas pra cá e não gera essa quantidade de especulação, de notícia. Você não vê páginas inteiras do jornal dedicado e falando, ah, vem para o Brasil fulano. O palco dele é assim, é uma época muito diferente. O Michael é um artista diferente e é óbvio que isso se reflete em todo o material de divulgação que foi criado para os shows dele. Michael Jackson faz seu primeiro show em São Paulo amanhã à noite. Mas um outro grande espetáculo com centenas de figurantes já está acontecendo no estádio do Murumbi. É a montagem do palco e dos equipamentos milionários do show Dangerous. Nesse exato local, 28 anos atrás, foi montado o palco do Michael. Os equipamentos do Michael chegaram no Brasil no dia 13 de outubro, lá em Campinas, em dois aviões Antonovski, que são os maiores aviões de carga do planeta. E foram precisos 150 homens e 28 carretas para transportar de lá para cá. Dizem que esse processo todo de carga e descarga durou três horas. E aí sim, iniciaram os processos de montagem. Essa montagem acontecia de que forma? O Michael viajava com mais ou menos 30 a 35 pessoas especializadas em montagem e desmontagem de palco. E aqui foram contratadas mais 42 pessoas especializadas nisso. Além da galera de carga, de carregamento e tudo mais. Um palco que tinha 70 metros de largura, 48 de profundidade, mais de 20 de altura. Um palco que, segundo dizem, durante as duas horas de show podia iluminar uma cidade com 45 mil habitantes. Uma das coisas que o Michael fez quando esteve aqui foi visitar o Play Center. Segundo o próprio Marcelo, foi uma coisa que não estava programada. Existem essas imagens que vocês estão vendo do Play Center. No Play Center, ligado o carro. Caso acontecesse um imprevisto, vamos embora. Polícia, todo mundo ligado. Eu vi ele fazendo algumas coisas, vi ele tendo contato com o povo, tiro fotografia, funcionar com o dono do Play Center, com a família do dono e tudo, mas a gente só de prontidão. Passeou na roda gigante, se aventurou na montanha russa, experimentou o balanço do barco viking, escorregou no tobogã e delirou com o La Bamba. Porque tudo era, onde ele foi, tinha lá. Michael Jackson pisou aqui, Michael Jackson pisou aqui. E até isso, eu me lembro que, tipo, eu não tinha a menor vontade de ir no Play Center, mas depois que eu fui embora, eu falei, eu preciso ir, eu preciso ir, porque tá falando onde ele foi. Então até isso, muda, mudava quando o Michael passava. Essa chegada depois de um Play Center, por exemplo, ela já é mais tranquila do que a primeira? Não é. Não é? Não é? Nunca é? Não é, porque os caras, eles sabem que o carro vai chegar, não sabem que hora vai chegar, então todo mundo que tá em volta ali, que foi, é inexplicável a paixão, a vontade de querer saber, ele com certeza, pelo que eu pude sentir dele, não sou amigo do cara, não fui amigo, infelizmente, mas eu estava à disposição dele. Ele gostaria de chegar e fazer como uma pessoa convencional, normal que ele era, e chegar lá, e aí, tudo bem, essa era a vontade dele. Mas não era seguro, né? Quem tá em volta dele, não deixa. Esse que é o maior problema, então cria mais ansiedade. Michael! Vem cá! Michael, vem cá! Michael, vem cá, Michael! Eu te amo! Maravilhoso! Era um gato! Eu adoro ele, sou apaixonada por ele. Michael! Michael! Eu amo ele! Michael, eu te amo! Michael! 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 Eu me lembro de ter participado de entrevista para o Jornal Metrópolis da Cultura, para a SPTV, enfim, era muita coisa. Mas teve um programa que foi especial, os covers todos foram para o programa do Amor e Junior, o programa do Amor e Junior nessa época, ele era gravado numa casa noturna que não existe mais em São Paulo, chamada Banana Café. E aí, eu me lembro que tinha um cara na mesa, muito bem vestido, esse cara tinha muitas revistas, muitas fotos do Michael, fotos que eu nunca tinha visto na vida. Ele tinha tourbook, que eu não fazia nem ideia que existia esse negócio na minha vida. E o cara estava numa mesa vendo esse monte de coisa, e aí eu lembro que chegou a hora do programa, alguém veio e falou assim, ó, ou você vai ou você vai ficar de fora porque não dá para te esperar mais. E aí eu virei para a pessoa e falei, olha, pode deixar a galera que eu vou ficar aqui ver na revista. E fiquei na mesa vendo a revista, vendo a revista e fiquei encantado com aquilo. E aí o cara depois, obviamente que ele viu que eu preferia a revista do que o programa, ele virou para mim e falou assim, pô, quem é você e tal? Você está aqui sozinho? Eu falei, não, minha mãe está aqui, está ali fora e tal. Ah, que demais. Aí chamou minha mãe e aí eu, gente, eu juro, eu tento lembrar o nome desse cara. Há muitos anos eu tento lembrar o nome desse cara porque esse cara foi, ele quase conseguiu realizar um negócio muito incrível, que é o seguinte, e aí ele revelou que ele era da DC7, que ele era uma das pessoas que fazia parte da produção e me revelou ali informações que eu nunca mais esqueci na minha vida. Por exemplo, eu falei, eu lembro de falar, você já viu o show do Michael? E ele falou, já vi. E aí ele falou, eu e mais algumas pessoas, nós vimos mais de um, porque parte do acordo para uma turnê desse tamanho é justamente que ele fosse para um país antes do Brasil, assistisse o show de frente e assistisse mais um show dos bastidores, para ele entender como funcionava aquilo. eu fiquei tipo, cara, eu fiquei, meu Deus, você incrível, você incrível. E aí, esse cara virou e eu me lembro, eu me lembro muito dessa situação. Ele pegou o telefone, estamos falando de 1993, não tinha celular, então era um telefone fixo. Eu tinha 13 anos, mas eu já tinha ali 1,60 e pouco. e ele falou, ele falou, olha, em Rio the World, o Michael, ele, a gente tem que pôr crianças de 1,10 m, mas eu sei que a gente vai ter crianças de até 1,30 m. Quem sabe eu não consigo convencer a ter um de 1,60 m. Eu me lembro que era uma quinta-feira, a gente estava lá na porta do hotel e aquela coisa de, onde a gente vai? Será que ele vai sair? E quando eu cheguei em casa, de noite, tinha o recado que tinham anotado que esse cara tinha ligado e o recado era que se eu chegasse até, sei lá, até as quatro horas para eu ligar para ele, que ele não conseguiria que eu subisse no palco em Rio do Rio, mas ele conseguiria me colocar para dentro do Morumbi para ver a montagem do palco. Eu cresci com essa frustração porque eu não conseguia. Enfim, eu estava atrás do Michael quando eu cheguei e não tinha celular. Pensa, na época o cara só bateria o celular e eu correria para ele. Enfim, então foi a primeira vez que eu tive uma sensação de estar tão perto e tão longe de alguma coisa, infelizmente. Um dos mais importantes jornais americanos deu destaque hoje para o acidente com o carro de Michael Jackson que atropelou duas crianças em São Paulo. A gente não sabia que ia ver esse passeio. Ele foi convidado para ir em uma fábrica de brinquedos. Infelizmente, vazou a informação de que ele estaria visitando essa fábrica de brinquedos porque o proprietário da fábrica pediu para que todos os funcionários estivessem o melhor vestido possível porque ele ia receber a visita do Michael Jackson, ele ia fazer uma promoção de algum tipo de boneca, alguma coisa. Então, o que aconteceu? Nós chegamos numa rua estreita, polícia na frente, rocanta, abriram um portão. Para entrar no portão já era justo porque são carros grandes. o chefe de segurança já se alertou na hora. Ele falou, segura um pouquinho uma viatura na frente, os motores que eles seguraram, o pessoal da Rucan segurou a entrada porque já tinha um monte de gente na rua. Nós entramos. Dentro da fábrica tinha muita gente. Então, ele olhou aquilo. Além dos funcionários? Eu tenho essa impressão. Foi muito rápido porque eu estava com tensão de segurança, olhando quem estava em volta, vi aquele monte de gente, não sei se eram funcionários, mas família de funcionários, com certeza. Porque tinha criança, tinha mulher. Fizemos a meia volta dentro da fábrica e quando a gente foi sair, já tumultuou de dentro da fábrica o pessoal querendo ir até os carros e na rua irem. Aí, o que aconteceu? A polícia foi para não pegar. Foi o primeiro carro, inclusive, que ele estava, que eu estava com ele. eu dei um toque na viatura da polícia porque ele saiu e parou e é um carro que tem um deslocamento muito grande. Terceiro, que era o Rubens, infelizmente, a viatura da polícia que estava fazendo o cuidado da saída da fábrica deu um passinho à frente também. E o pessoal que estava na frente do carro não saía. E a van ia ter que fazer a curva. Quando ele fez a curva, ele prensou o menino, infelizmente. Então, as pessoas confundem. Ah, o próprio jornal da época, que era o jornal mais importante e televisivo aí, o cara não, o carro de Michael Jackson, quer dizer, sabe, porra. Foi repetido muitas vezes o carro de Michael Jackson. É, é que isso vende. Até hoje, as pessoas têm a ideia. Só faltavam falar que ele estava dirigido. só faltou isso. Chegaram a perguntar para mim, mas o carro é dele? O carro é dele? Esse carro vende avião para cá? Como é que é isso? Eu falei, meu, esse carro é um carro nacional. Michael Jackson deixou todos os passeios de lado e foi a um hospital da Zona Sul de São Paulo. Posou para uma foto com os médicos e seguiu direto para o quarto, onde está internado o garoto que quebrou a perna, atropelado pela comitiva do cantor na quinta-feira. Aí, deu assistência para o menino lá, esteve lá o Bill Bray, esteve o Michael Jackson. Foi um momento chato, não é... ele não queria, ele não tinha controle sobre o negócio. O cara era um passageiro de uma empresa prestadora de serviço. A realidade é essa. Antes do Michael chegar, eu falava para minha mãe, eu falava, mãe, se o Michael me atropela, ele vai me visitar. E a minha mãe quase me deu na cara. Mas houve... Quando aconteceu isso e o menino foi atropelado, eu falei, cara, olha só, eu tinha certeza que ele ia. Mas eu não sabia da zona que virou aquilo tudo. É o que eu quis dizer de hoje ser... Sim. E eu não vejo possibilidade de acontecer um evento como aquele. 75 mil pessoas foram ao estádio do Morumbi, em São Paulo, ver de perto o maior astro da música pop. Como eu falei, eu tive um problema para conseguir meu ingresso. Quando eu cheguei no estádio, os portões já estavam abertos, há muito pouco tempo, mas já estavam. Me lembro de entrar correndo, me lembro de estar vestido de Michael e assim que eu cheguei na porta, eu falei, ok, tem muito Michael aqui, é mais provável eu chamar a atenção se eu não tiver de Michael. Entrei por esse portão aqui para assistir o show do Michael. E por estes mesmos portões, nos dias 15 e 17, o Michael e a equipe entraram para se apresentar para a gente aqui no Brasil. este é o lugar exato que o Michael passou. Este é o trajeto exato que ele fez. Todo mundo, o mundo inteiro gritando por Michael, Michael, Michael. E ele vai surgir. Dentro de alguns segundos, ele vai surgir no palco. Mas ele ia calmo dentro do carro, abria a cortina para olhar. Na chegada perto do estádio, meu, quanta gente. Os comentários, eu ouvia, porque o carro tem praticamente quatro metros, então você consegue... Você se lembra com que antecedência do show que vocês chegavam no estádio? Não, mas não era muito antecedência. Tipo, se tanto uma hora, coisa assim, uma hora e meia. Então ele já ia, digamos assim, maquiado? Ele chegava lá pronto, só se trocava. Só colocava alguma roupa e um detalhe de maquiagem. E em 1993, isso daqui era muito diferente. Pensa que, na hora do show, isso daqui tinha uma rampa gigantesca de madeira e todo mundo que quisesse assistir o show da pista tinha que entrar por esse mesmo lugar. Porque lá em 1993 não era igual hoje. Que hoje tem pista Gold, pista VIP, pista Platinum, pista Premium, pista dos meus melhores amigos, pista da galera que é mais especial que os outros. Naquela época só tinha uma pista só e todo mundo chegava no mesmo lugar que era esse aqui. Lá do outro lado a gente via um palco gigantesco. E se você quisesse assistir de um bom lugar, você só tinha uma alternativa, que era correr muito. a gente via um palco gigantesco. No dia 15, que caiu na sexta-feira, tinha uma torre bem aqui no meio, como a gente já viu em vários shows do Michael. A torre ficava bem aqui. Eu fiquei perto da torre no show de sexta-feira. Para vocês terem uma ideia, o palco ficava mais ou menos ali onde está a trave, um pouco mais para frente. Então essa foi a distância mais ou menos que eu assisti o primeiro show. A minha experiência no show de sexta-feira não foi das melhores. Eu lembro que era uma sensação horrível porque eu não conseguia enxergar, eu via só as costas das pessoas, eu não tinha altura. Assim que começou o show e o Michael surgiu, é uma gritaria, era um alvoroço tão grande que eu tinha flashes dele, que eu olhava assim, eu não conseguia ver muito. E eu me lembro que quando começou o show e a galera começou a pular, eu não queria pular. Mas eu tinha 13 anos, 1,60m e era um graveto. O que aconteceu? Eu levantei e eu lembro de falar, mãe! Os meus dois pés no ar, eu lembro de falar, mãe, eu não queria! E eu comecei a me distanciar da minha mãe. E era uma sensação tipo, eu não quero pular, me deixem assistir o show. E era uma sensação horrível porque eu não tinha controle nenhum pra onde eu tava indo. Nesse momento, junto com o Michael Jackson, e sai a canteira Sidey Gareth. Sidey Gareth, amiga e íntima de Michael Jackson, o acompanha há mais de 10 anos. Ela faz o backing vocal junto com o Michael Jackson em I Just Can't Stop La Venue. Em Will You Be There, na sexta-feira, a Sandy fez a linguagem de sinais. Eu gostaria muito que essa informação chegasse na Sandy, porque eu já vi ela falar algumas versões, mas a versão oficial e original é exatamente essa que eu vou contar. No ano seguinte ao Michael ter feito o show no Brasil, o Raul Gil fez um concurso de covers que durou um ano inteiro. Eu estava lá pra fazer uma participação, minha mãe chegou e falou pra Noeli, pra mãe da Sandy, e falou, ah, o meu filho tem uma foto da Sandy. E a Noeli falou, não tem como ter, porque pode ter, não podia entrar com câmera, nem eu tenho. E minha mãe falou, não, tenho sim. Sandy Jr. tinha um segurança chamado Ferrugem. E eu lembro que poucos dias depois da gente ter participado do Raul Gil, ele foi lá na minha casa, olhou, viu o álbum de ponta a ponta, e viu que era verdade, que eu tinha realmente uma foto da Sandy com o Michael. Eu lembro que ele pediu pra levar a foto, pra fazer a cópia pra Sandy, e eu me lembro que quando ele voltou, eu lembro que ele falou, olha, Noeli perguntou o que vocês querem. E eu, tipo, eu lembro que minha mãe falou, você quer alguma coisa? E eu, eu acho que eu deveria ter falado, eu só quero que ela saiba o que eu que dei. Porque na época, a única coisa que eu pensava era, eu não tive a sorte de ter uma foto com o Michael. Se eu tivesse tido a sorte, eu gostaria que alguém tivesse dado pra mim. Então, a única coisa que eu queria, era que ela tivesse a foto. O Brasil não tinha tanta prática em ingressos magnéticos, assim, os ingressos, eles eram aqueles ingressos de destaque, ou era aquele ingresso até que, meio como é o negócio do metrô. Esse lance do ingresso, assim, não tinha muita prática. Então, eu lembro, eu lembro que eu fiquei agoniado, que eu queria tirar xerox, bater foto, e as pessoas falavam, não bate foto, não tira xerox, você vai desmagnetizar, vai chegar na hora e não vai poder passar. E eu ficava, meu, como assim? Então, eu tava chateadíssimo, porque eu ia perder o ingresso. Só que, por sorte, a catraca da minha tia quebrou na hora de entrar no estádio. Então, ela conferia na mão e retia o ingresso. Só que, pensa, chegou uma hora que essa pessoa devia estar com um bolo de ingresso na mão, que ela tava só fazendo a conferir, e falava, entra, entra, entra. E aí, a minha tia simplesmente entrou com o cartão dela. Ela entrou com o cartão original. E aí, eu lembro da minha tia, quando acabou o show, eu falava assim, Digo, eu fiquei com esse cartão aqui, ó. Quer? E eu, tipo, é lógico que eu quero. Você tá maluco? Eu tava desesperado pra não perder esse negócio. Acabou o show. Deu aquela sensação de vazio. E, obviamente, que eu não tava na frente do palco, eu tava distante. Então, aquele fluxo de gente vindo, você não tem a escolha. Tipo, ah, deixa eu ficar mais um pouco aqui. Não tem como, é um estádio. O entorno do Morumbi todo tava interditado. a gente tinha que andar muito pra conseguir pegar ônibus ou táxi ou carona ou o que quer que seja. E eu lembro que tinha um diálogo que era assim, Rapaz, você viu aquela hora que ele inclinou? E aí, tinha gente que falava assim, cala a boca, cara. Ó, ele não inclinou. Ali, foi jogo de luz. Ali, você tem a impressão que ele inclinou, mas não inclinou. Aí, um outro cara falava, que luz, você tá louco. O cara, ali, o que ele faz? Ali, a certeza que ele parou. Aí, um jogo de espelho. Tem um jogo de espelho. Ou seja, o The Lindsmo Criminal era um negócio tão absurdo que a gente sabe, todo mundo aqui sabe, ele fazia de verdade. Ele ia lá, inclinava. Mas, a gente saía do estádio discutindo entre o primeiro show e o segundo show. Teve alguma coisa no comportamento dele, no sentido de, ah, já tô acostumado com esse ambiente. Foi o quanto? Ou é igual? É exatamente o mesmo procedimento, sendo que eu não tive contato com ele de um dia pro outro. Nada de contato. Entendi. É porque ele não saiu, não fez nada, né? Não, não, não. Ele ficou reservado. A gente só via chegar alguma coisa, chocolate, alguma coisa, coisas nesse nível. A informação da assessoria é que ele vai descansar bastante, inclusive por orientação médica. Ele costuma descansar nas horas que antecedem ao espetáculo. Amanhã, ele, inclusive, não deve sair do hotel, deve sair só direto ao Morumbi. Sábado de manhã, minha tia Madalena, que quem me segue sabe, é praticamente uma segunda mãe pra mim. De manhã, ela acordou, tomou café e foi pro Morumbi. Mais tarde, eu fui pro Morumbi com a minha mãe e dormi lá. E dormi aqui assim, ó. Eu acho que eu nunca dormi tão bem na minha vida, porque no dia seguinte eu sabia que eu ia acordar e eu ia ver o show do Michael. Eu entrei, corri e fiquei na grade. É que eu não posso pisar no gramado, mas o meu lugar no show de domingo era bem ali, ó. Porque eu fiquei na grade, colado. Sempre foi dito, e isso já era sabido porque já tinha saído em várias matérias, que quando faltasse duas horas pro show começar, começava a tocar Beatles. Me lembro de estar no estádio e começou a tocar Beatles. Aí, parceiro, aí a dor de barriga começou a ficar grande que você fala, meu Deus, eu tô na grade e o show vai começar daqui duas horas. E a galera desmaia pra caraco. Desmaia muito. E eu, magrelinho ali, me segurando na grade e daqui a pouco a minha tia fala, quer saber? Eu não aguento, eu não quero mais passar por isso. E daqui a pouco minha mãe falou, eu não tô aguentando, eu estou passando mal. E aí minha mãe falou, Rodrigo, o negócio é o seguinte, fica aqui, quando acabar o show a gente se encontra ali na torre do meio, a torre central. Eu fiquei na grade com muito medo de desmaiar porque o calor era insuportável, o aperto era insuportável, mas eu queria ver o Michael. E aí eu me lembro que faltando muito pouco assim pro show começar, minha mãe voltou andando junto com segurança entre o palco e a grade e eu fiquei tipo, eu comecei a fazer tipo, eu não acredito, ela vai me tirar daqui. Eu fiquei tipo assim, sabe? Tipo, eu falei, mano, se essa mulher ia me tirar, eu juro que eu vou falar pra esse cara que eu tô sendo sequestrado, eu não conheço essa mulher, tira essa mulher daqui, chama a polícia. A minha mãe, ela conseguiu ir no juizado que tinha um posto do juizado e falar que não tava me achando, que ela passou mal, saiu e eu tinha ficado na grade. Os caras deixaram ela voltar no trajeto e aí ela me achou e eu lembro, eu lembro de ter Facebook. E aí, obviamente, que ela foi embora e eu continuei na grade. Subiu uma pessoa no palco, o estádio gritava. E aí você pensa que num certo momento a banda subiu e eu me lembro nitidamente de ficar, peraí, mas não pode ser, não pode ser, não é a hora do show. Depois que eu cresci, que eu me tornei um profissional, que eu fui saber que aquilo era um check line, a banda só chega lá e faz, tá tudo no lugar, ok. E eu me lembro muito bem de olhar esse estádio lotado e eu pensava, isso não pode ser seguro, porque se todo mundo resolver pular e dar um abraço no Michael, essas seguranças aqui não vão dar conta da gente. Graças a Deus, essa ideia deve ter passado só na minha cabeça, ninguém fez isso, Michael fez os shows e saiu daqui são e salvos. O show, quando vai chegando mais perto, como é em qualquer outro show, eles começam a testar coisas, então você vê que de vez em quando as luzes dão uns flashes, o painel acende e para, e isso vai aumentando a nossa ansiedade e eu me lembro muito bem que as luzes do estádio estavam todas acesas e aí a luz apagou. E aí, cara, era uma coisa ensurdecedora daquele estádio e entrava essa imagem, mais ou menos, era uma imagem como essa, nos telões e ele fazia uma coisa mais ou menos como se fosse um laser assim e aí começava a caminhar buraco. Eu não estava na grade no centro, eu estava na grade, o meio do palco ficou para a minha direita um pouco, mas muito perto, muito perto. e eu me lembro de uma coisa muito engraçada, quando o Michael bulava em Jam, o Michael fazia um gesto assim, né? e ele ficou tão estático que durante um... por alguns segundos eu pensei, acho que não é ele não, acho que é um boneco. E aí, cara, ele vira, joga o óculos e é muito doido porque quando a gente está ali na frente, junto com essa coisa dele surgir, tem um flash muito forte porque aquela parede de luz piscava e as explosões aconteciam ao mesmo tempo, então você ficava meio, sabe, tipo, caraca, calma aí, o que aconteceu? É como se alguém passasse, te desse um tapa muito forte na cara e você ficasse tipo oi, 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 oi. Michael subiu no palco e a visão dele era isso aqui, lotado. O jeito de dançar inventado por Michael Jackson aqui, num palco brasileiro. A surpresa dos efeitos especiais. Me lembro de no dia seguinte sentir dores horríveis nos ombros e na cabeça porque as pessoas não pensam que quando elas são altas e estão muito felizes, elas podem machucar quem é menor. Então o pessoal fazia e elas pulavam aqui, e aí eu ficava só, e era aqui, cotovelada, cotovelada, e eu ficava tipo, pensa que eu ficava assim, eu queria ver o Michael e queria falar, para, pelo amor de Deus. eu sei que houveram pausas longas entre uma música e outra. Hoje a gente tem o show da Argentina, que foi feito uma semana antes do show do Brasil, dá para a gente ver os shows, se você pegar o show de Oslo, de Bremen, de Copenhagen ou próprio Bucarestre, você vai ver que as pausas eram muito mais curtas. então nessa final de turnê as pausas já eram muito mais longas, no show de domingo infelizmente as pausas foram um pouco maior, o show de sexta-feira foi um show praticamente idêntico ao show que a gente viu que tem da Argentina, foi praticamente idêntico, o show de domingo foi mais curto, o show de domingo teve uma hora e quarenta e pouco, porque o show de domingo não teve Jackson 5, o Michael fez X-Arrow My Life e já foi para a trilha. O segurança puxa a menina e ela não sai. Michael Jackson pede que ela fique mais um pouco, agora ele solta a mão dela, o segurança leva a garota, ela sai numa boa, chorando, mas numa boa. Mas eu me lembro muito bem que quando o Michael acabou X-Arrow My Life, os holds passaram e posicionaram os pedestais de Jackson 5. E aí o Michael se levantou e teve uma pausa longa e aí os holds passaram tirando esses... Eu tenho essa... Essa imagem é muito forte na minha memória. E aí começou o thriller. E tem uma coisa muito bacana, quando você está ali na frente, isso é uma coisa que eu falava para muitas pessoas e muita gente zombava de mim. Você tem a impressão que o seu olhar se cruzou com o dele algumas vezes. Você está assistindo o show, daqui a pouco você faz... Porque você fala... Ele me viu. Porque o olhar cruzou. E eu lembro... Eu lembro de falar isso quando eu era menino, de moleque, e eu falava... Galera, o olhar dele cruzava. Ele olhava e o pessoal falava... Ah, sim, porque tem 100 mil pessoas no estádio e ele olhou para você. E eu pensava... Pô, será que então eu me enganei? Será que eu desejei tanto que ele soubesse que existisse? Que eu achei que o olhar dele cruzou com o meu? Mas isso foi até eu subir num palco. E obviamente que quando eu estou num palco de uma casa de show, é diferente. Mas eu já tive ocasiões de subir em grandes palcos e de ver o público da mesma distância que um cara vê quando está no estádio. E eu posso dizer para vocês que quando você está no palco, sim, o teu olhar cruza com quem está assistindo. depois, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Lavel, eu falei... Lavel, eu preciso te perguntar isso. Porque eu tive a nítida impressão de que o olhar do Michael cruzou o meu. Você, quando você está no estádio e você olhava a plateia, o teu olhar cruzava? E ele falava... Óbvio! Lógico que cruza! Porque você enxerga ali, sei lá, os 10 primeiros metros de público, você enxerga. Depois você não consegue ver um montuado de gente, tem luz, tem fumaça. Então, essa coisa do olhar cruzado, só quem esteve num show do Michael, na grade, pode falar o que eu estou falando. Porque o Michael é um cara que interage com o público dele. Ele não olha para o nada quando ele faz um gesto. Ele não está, tipo... Não, ele está olhando para a gente. Por exemplo, uma coisa que eu tenho que confessar para vocês. Smooth Cream, para mim, não foi uma experiência tão incrível de ver. Porque, pela minha altura, na hora que o Michael fez o DELIN, eu sei que ele estava lá do lado. Eu só sei que ele fez porque a galera gritou. Porque eu não conseguia ver. De onde eu estava, não dava. Porque eu estava do centro do palco para cá. Então, eu olhava pela minha altura e falava, é, deve ter sido paciência. Eu me lembro da sensação de Black or White quando o Michael... Porque quando eu estava muito longe e o Michael sobe no guindaste para ir em cima do público, quando você está muito longe que você vê, você vê aquilo, você fala, ah, que legal, bacana ali, olha. Mas quando você está ali e o cara faz isso, é incrível. Porque eu me lembro de fazer assim e dele passar por mim e eu ficar tipo, meu Deus, ele passou por mim. Tipo, onde esse cara está indo? Então, essa sensação foi incrível e me lembro da sensação de ver Dangerous. que para mim é um negócio assim, eu não fazia ideia do que era Dangerous, eu não tinha visto nunca nenhuma imagem de Dangerous. Eu lembro de ver aquilo e ficar tipo, meu Deus. Quando começou Rio do World, me bateu um desespero assim, de verdade, a palavra era desespero, porque eu sabia que ia acabar. você teve a oportunidade de assistir o show no palco, de um ângulo que é, acho que pouquíssimas pessoas no planeta puderam assistir, que é assistir de trás, vendo ele em ação e vendo a reação da plateia. Eu tive duas chances, a primeira delas foi no palco, no primeiro show, e no segundo show, no palco e cheguei na frente, ali onde fica o gargareio. É, porque quando ele ia entrar, eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido no dia anterior, então ele sabendo que eu ficava circulando, eu não gosto de ficar parado do lado do carro, quero ver o que o cara está fazendo, para se ele tiver um eventual, eu vou estar na frente dele. Quase que como um abrir, um segurança para abrir também. Não era essa pretensão nem ideia, mas para eu estar o mais pronto possível. Tanto é que quando ele chegava, o carro entrou assim, já manobrava, deixava distante o suficiente para o cara poder entrar pela porta lateral, deixa algum detalhe de portão para o cara saber que hora que eu piscasse o farol e ia para abrir. Os carros ficavam todos alinhados aqui e exatamente neste local aqui ficava o carro do Michael. O carro do Michael deixava ele aqui, ele ia para o palco e antes mesmo do show acabar, antes da banda acabar de tocar o carro do World, o carro já estava ligado, o Michael entrava e voltava. Ele era uma saída, tipo, era muito, era tranquilo ou era muito... Rápida, muito rápida e sempre vinha ele, segurança, o Bill Bray, o Bill Bray abria a porta e fechava a porta para ele, entrava um médico junto com ele, eu cheguei a ficar com uma toalha dele com marcas de sangue, ele teve algum tipo de sangramento nasal, me parece, só que infelizmente essa toalha, ela foi para a Cândida. Entendi. Quando chegou em casa, nossa, faxineiro, eu falei, ah, está suja de sangue, e depois que acabou o evento, você começa a fazer o... eu teria o DNA dele naquela época. Caramba, olha isso. Eu me lembro de ir saindo, foi também ali que eu tive uma demonstração muito maluca de pessoas que nunca tinham se visto e que nunca voltariam a se ver se abraçando. As pessoas se abraçavam e elas falavam, caramba, você viveu isso? E elas se abraçavam e eu achava, eu ficava tipo, sabe assim, como isso é possível? Por que que essas pessoas estão fazendo isso? E eu sei que isso foi forte para mim porque tem uma foto do Michael que é muito manjada, obviamente, a capa do... 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 e eu tentei achar essa camiseta a todo custo para comprar na porta do estádio, não achei. Na hora de ir embora, tinha um cara lá e aí eu peguei e falei, cara, eu não acredito, você achou essa camiseta? Eu estava louco atrás dela. Eu não acredito, onde você achou? E o cara pegou, tirou a camiseta do corpo, encharcada, falou, fica pra você, me deu um abraço. E aí eu fiquei tipo, cara... Eu acho que só pessoas que de alguma forma estão na mesma sintonia, no mesmo lugar, vivendo a mesma experiência, são capazes de fazer isso. Então eu guardo isso como uma experiência muito única na minha vida, porque eu sei que esse dia foi determinante pra que eu fizesse o que eu faço, pra que eu seguisse o que eu sigo e pra que eu enxergasse o que eu enxergo da forma que eu enxergo. Existem imagens da comitiva do Michael ali dentro, se preparando pra sair, pro Michael ir pro Chile pra fazer o show seguinte da turnê Dangerous. A comitiva se prepara pra sair. O carro que vai levar Michael Jackson fica parado em frente aos cinegrafistas, mas de repente, uma porta aberta fecha a imagem que todos queriam ver. Daí pra frente, foi só correria. Escoltados pela polícia, os carros de Michael e companhia chegaram ao aeroporto em poucos minutos. Na despedida, você sabe? Aí deu pra perceber que ele tava contente com o que tinha acontecido. Eles comentaram como foi legal o show. Abriu muito a cortina, olhou, fotografou. Alegre. Tava realmente satisfeito com o papel cumprido. É muito doido porque quando ele chegou, ele chegou com o guarda-sol de uma marca de tênis que não tem nada a ver com ele. Porque tava muito sol. Na segunda-feira nem tava tanto sol assim, mas ele foi meio que obrigado a ir embora segurando um guarda-sol da Pepsi. Me lembro de quando ele foi embora assim, eu lembro que eu tava no aeroporto e eu caí no choro. Porque eu falava, caramba... Eu tinha 13 anos e desde que eu me entendia por gente, eu era fã do Michael. E aí, eu tinha vivido tudo isso. Eu tinha me vestido de Michael e eu tinha panfletado pro Michael. Tinha encontrado um monte de amigo que imitava o Michael. Tinha ido no programa de TV, tinha ido dar entrevista pra jornal. E tudo porque o Michael ia estar ali. E aí, infelizmente, eu que achei que nunca pudesse, né? Eu pensava, eu nunca vou poder ir até ele. E ele veio até mim e eu não pude encontrar. Então, quando ele foi embora, eu lembro de sentir um vazio muito grande. Um vazio absurdo. Cara, foi muito legal, meu. Na hora de sair, o cara, o meu, valeu, sabe? Eu olhei aquela mão e falei, porra, eu me senti bem. Se você estivesse visitando ele, eu tenho certeza que ele ia te atender. Porque ele foi assim comigo, cara. Eu não era nada. Eu era o cara que tava prestando serviço pra ele. Ele percebeu que eu tava bem intencionado. E ele também foi super cordial. Nos dias seguintes à partida do Michael, foi noticiado que o Michael tinha deixado pé de meia camiseta, tinha assinado lençol. A toalha de mesa em que ele comeu está aqui, Heal the World, Curio Mundo, nome da sua última música, assinatura. E do outro lado, uma brincadeirinha do Michael. Um bichinho que ele desenhou. Parece um ursinho. E ainda as marcas da pizza que ele comeu, do molho da pizza. Tem uma matéria engraçadíssima da Veja. Entrevistaram uma das funcionárias do hotel e ela disse que esperava mais glamour do Michael. Porque as cuecas dele eram cuecas muito surradas. Esses fatos, embora muito pequenos, colocavam o Michael num lugar de pessoa mais comum do que a mídia costumava falar. Foi noticiado que ele tinha deixado pra trás esquecido essa jaqueta. Olha, eu falo que ele esqueceu a jaqueta. Porque todas as entradas e saídas do carro dele, elas eram monitoradas por um segurança que fazia a faxina. Tipo a toalha. Por que ela ficou dentro do carro? Porque o cara não quis. Ou porque o segurança julgou que ela era dispensável. Foi assim com a jaqueta também. Essa jaqueta havia ganho, parece que na Argentina. E eu não vou dizer que ele não tinha... O segurança não tinha identificado como sendo do Michael Jackson. Não isso. Mas eu acho que ele deixou um proposital. Tipo, em cada lugar que ele passou, ele deixou uma toalha com assinatura. Coisas desse nível. E essa foi um tipo, um agradecimento, tipo uma curiosidade. Típico dele. Todas as emissoras quiseram mostrar a jaqueta. E aí começou uma especulação de que a produção vai buscar. Não, alguém vai vir. Fato é que essa jaqueta deixou de ser notícia. Nunca mais ninguém soube. Em 2009 eu tive a sorte de ver o anúncio de um leilão dessa jaqueta. Leilão esse que não aconteceu. E eu tive a sorte de poder ficar com essa jaqueta. É incrível ter uma peça que o Michael vestiu, que o Michael fotografou, que o Michael, enfim, usou de alguma forma. Esse jornal é o Jornal da Época, do Caderno de São Paulo. Aqui tem uma foto do Michael em Black & White. Embaixo escrito, é a nossa vez. E é uma matéria que traz foto do hotel, do quarto. É onde ele vai, onde o Michael iria ficar. Dois anos depois, Michael Jackson lança o álbum History. E de cara eu me identifiquei. Eles apagaram a palavra É a Nossa Vez, escreveram King of Pop. Mas aqui, ó, é no Brasil. Você vê que é a mesma foto do jornal. E aqui você consegue ver pedaço do emblema do jornal. É um pedacinho da passagem do Michael na Dangerous Tour, eternizada num livro, num encarte de um CD dele. Galera, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa viagem no tempo que a gente fez aqui. Pra mim, foi incrível poder falar dessa experiência. Pra mim, foi incrível poder revisitar os lugares que eu pude revisitar. Pra mim, é incrível estar aqui nesse lugar aqui. Porque naquele momento, há 28 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, eu não fazia ideia. Naquela hora que eu tava vivendo aquela experiência, eu não fazia ideia que aquele dia ia marcar minha vida pro resto da minha existência. Naquele dia, eu não fazia ideia que aquela experiência iria me acompanhar pra sempre. Então, se algum dia você me deu a honra de ir no meu show e se divertiu comigo, eu espero que você saiba que, de alguma maneira, eu só tô tentando transmitir a energia que eu recebi. Mas eu tenho que ser muito honesto com vocês. O principal de toda vez que eu subo no palco, talvez seja tentar reviver a emoção que eu senti 28 anos atrás, aqui, nesse lugar. Eu sou o Rodrigo Tizer, espero que você tenha gostado desse vídeo. E agora eu vou dar uma volta aqui no Morumbi, porque eu tenho muita coisa pra lembrar ainda aqui. Eu sou o Rodrigo Tizer, espero que você tenha gostado desse vídeo. E agora eu vou dar uma volta aqui no Morumbi, porque eu tenho uma vez que eu vou dar 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 uma